Já me disseram que você me esqueceu Mentira, andam falando que o nosso amor morreu Mentira, já me contaram que você já tem um novo amor Mentira, sei que tu chora quando alguém fala meu nome Quando é de noite sente o triste abandono Desesperada, chora sem poder dormir Mentira, sei que tu chora quando é hora de deitar No desespero, com vontade de me amar Sem ter meu corpo, sei que começa a chorar Já me disseram que você me esqueceu Mentira, andam falando que o nosso amor morreu Mentira, já me contaram que você já tem um novo amor Mentira, sei que tu chora quando alguém fala meu nome No desespero sente o triste abandono Desesperada, chora sem poder dormir Mentira, sei que tu chora quando é hora de deitar Mentira, no desespero, com vontade de me amar No desespero, com vontade de me amar Sem ter meu corpo, sei que começa a chorar Mentira, sei que tu chora quando alguém fala meu nome Quando é de noite sente o triste abandono Desesperada, chora sem poder dormir Mentira, mentira, mentira Mentira, sei que tu chora quando é hora de deitar No desespero, com vontade de me amar Sem ter meu corpo, sei que começa a chorar Música 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 Veja só a vida do trabalhador Que sai de casa para procurar o pão De repente recebe um telefonema Sua mulher ta lhe traindo com o negrão Desesperado entrei dentro do meu carro Descontrolado eu entrei na contramão Chegou um guarda e eu tentei explicar Mas tava embriagado E fui parar lá na tensão Chegando lá O guarda me perguntou Qual o motivo da minha desilusão Música Seu guarda eu saí da minha terra Vim pro garimpo disposto a garimpar Todo dinheiro eu mandava pra ela E ela gastava com os homens lá no bar Seu guarda eu nunca fui raparigueiro Eu nunca gastei dinheiro com mulher no cabaré Mas o que ela fez comigo não se faz Hoje eu não ligo mais e topo tudo que vier Música E como diz o ditado Pra sofredor Não tem jeito não E seja o que Deus quiser Vou morar no cabaré Não tem outra solução Música E como diz o ditado Pra sofredor Não tem jeito não Mas seja o que Deus quiser Vou morar no cabaré Não tem outra solução P$19 Às vezes Can tira dass Não tem jeito não Bom Não tem jeito não Por que dizer Não tem jeito não Não sei 폭ce Seu guarda eu saí da minha terra, vim pro garimpo disposto a garimpar Todo o dinheiro eu mandava lá pra ela, e ela gastava com os homens lá no bar Seu guarda eu nunca fui raparigueiro, eu nunca gastei dinheiro com mulher no cabaré Mas o que ela fez comigo não se faz, hoje eu não ligo mais e tá por tudo que é E como diz o ditado, pra sofrer dor, não tem jeito não Mas seja o que Deus quiser, vou morar no cabaré, não tem outra solução É como diz o ditado, pra sofrer dor, não tem jeito não Mas seja o que Deus quiser, vou morar no cabaré, não tem outra solução Mas seja o que Deus quiser, vou morar no cabaré, não tem outra solução Mas seja o que Deus quiser, vou morar no cabaré, não tem outra solução Mas seja o que Deus quiser, vou morar no cabaré, não tem outra solução Mas seja o que Deus quiser, vou morar no cabaré, não tem outra solução Gerail Dom Lopes, o prisioneiro do amor, volume 5 Já não era assim tão tarde, o bar já vai fechar Me disse o garçom, precisa se retirar Quem vê aquele homem que está a mesa ao lado Não liga mais aqui, nem que for pagada ao pé Mas ele tá alguém, que foi minha um dia Com ela eu fiz amor, tive até muita alegria Por falta de dinheiro pra cobrir sua vaidade Com ele ela é rainha na sociedade Eu venho toda noite nesse bar para ver ela A mesa da traição ainda gosto muito dela Se me mandar embora, vou sair da culpa é sua Enquanto é sainha, sou um boênio na rua Agora que o garçom me proíbe de entrar Talvez por homem dela, que é pra não me deixará Porém na sua vida, eu só não te dei riqueza Te dei muito amor, te dei até muita pureza Se me mandar embora, vou sair da culpa é sua Enquanto é sainha, sou um boênio na rua E essa eu mando para todos os locutores de rádio Do meu querido Brasil Agora que o garçom me proíbe de entrar Talvez por homem dela, que é pra não me deixará Porém na sua vida, eu só não te dei riqueza Te dei muito amor, te dei até muita pureza De me mandar embora, vou sair da culpa é sua Enquanto é sainha, sou um boênio na rua Gerailton Lopes, o prisioneiro do amor Volume 5 Preciso gentilmente ouvir sua palavra amiga Preciso que você me fale o que aconteceu Você não era assim meu bem, você mudou demais Agora vem, vem, dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor era só meu Só meu Eu sei que são coisas da vida Eu não vou chorar Eu não vou chorar A gente ama pra valer e tem que aceitar Aceitar Você não era assim meu bem, você mudou demais Agora vem, vem, dizendo que não me quer mais Você se esqueceu de tudo que me falou Dizia que o seu amor era só meu Só meu Gerailton Lopes O Prisioneiro do Amor Volume 5 Hoje alguém veio me contar O que acharam ela caída Jogada no chão Ela tava sentada lá na praça Com um copo de cachaça Meu retrato na mão Ela dizia que estava arrependida Porque em sua vida Já teve um grande amor Mas por orgulho ou vaidade Um dia ela abandonou Ela chorava Se lamentava Dizendo assim Volta meu bem Ou sem ninguém Volte pra mim Eu quero abraçar a galera do estúdio Alabamba Em São Paulo Ademir Rodrigues Leda Rodrigues Um abraço do Gerailton Lopes Hoje alguém veio me contar Que acharam ela caída Jogada no chão Ela tava sentada lá na praça Com um copo de cachaça Meu retrato na mão Ela dizia Ela dizia que estava arrependida Porque em sua vida Já teve um grande amor Mas por orgulho ou vaidade Um dia ela abandonou Ela chorava Se lamentava Dizendo assim Volta meu bem Tô sem ninguém Volte pra mim Ela chorava Se lamentava Dizendo assim Assim Volta meu bem Tô sem ninguém Volte pra mim Eu vou continuar Eu vou pastrar E aí зак activate Eu vou parar Um dia Ochre Jo of Eu vou Do que Eu vou Eu vou Eu vou Dar leader Todo Eu vou Eu vou Eu vou Meus amigos me perguntam por que choro Choro por que estou apaixonado Choro por que não tenho amor Por que sou um homem desesperado É lembro aqueles momentos lindos Que eu fiz a primeira serenata Eu cantava em sua janela Você vinha sorrindo e me beijava Agora vejo tudo diferente O tempo te afastou de mim Eu pego o meu violão Outra canção eu canto assim Amante das madrugadas Choro sem ter alegria Me faz falta o teu sorriso Me faz falta a sua companhia Eu retrato sobre a mesa Na parede meu violão chorador E cantei E para ela eu cantei Lindas frases que falavam de amor Meus amigos me perguntam por que choro Choro por que estou apaixonado Choro por que não tenho amor Porque sou um homem desesperado É lembro aqueles momentos lindos Que eu fiz a primeira serenata Eu cantava em sua janela Você vinha sorrindo e me beijava Agora vejo tudo diferente O tempo te afastou de mim Eu pego o meu violão E outra canção eu canto assim Amante das madrugadas Choro sem ter alegria Me faz falta o teu sorriso Me faz falta a sua companhia Eu retrato sobre a mesa Na parede meu violão chorador E cantei E para ela eu cantei Lindas frases que falavam de amor Na amante das madrugadas Na amante das madrugadas Choro sem ter alegria Me faz falta o teu sorriso Me faz falta a sua companhia Eu retrato sobre a mesa Eu retrato sobre a mesa Na parede meu violão chorador E cantei E para ela eu cantei Lindas frases que falavam de amor E cantei Para ela eu cantei Lindas frases que falavam de amor E cantei E para ela eu cantei Lindas frases que falavam de amor Gerailton Lopes O Prisioneiro do Amor Volume 5 Veja só como é o nosso amor Ela fala que me ama Que eu sou louco por ela O amor tá nos nossos corações Dentro das quatro estações Morro de amor por ela No inverno ela me chama de amor Ela é meu cobertor Para o meu corpo esquentar No verão na praia da cegução Ela é meu raio de sol Para o meu corpo queimar Na primavera ela é o meu jasmin Vai buscá-la no jardim Uma rosa pra me dar No outono ela é doce e saborosa É a fruta mais gostosa Que eu gosto de provar Música De qualquer jeito A gente se ama Na cama ou no chão Na cama ou no chão Não tem tempo certo Ou como no inverno Primavera ou verão Primavera ou verão De qualquer jeito eu vou Com ela fazendo amor Em qualquer estação De qualquer jeito eu vou De qualquer jeito eu vou Com ela fazendo amor Em qualquer estação Música Veja só como é o nosso amor Ela fala que me ama Ela fala que me ama e eu sou louco por ela O amor Tá nos nossos corações Dentro das matristações Pouco de amor por ela No inverno Ela me chama de amor Ela é meu cobertor Para o meu corpo esquentar No verão Na praia da sedução Ela é meu raio de sol Para o meu corpo queimar Na primavera Ela é o meu jasmin Vai buscar lá no jardim Uma rosa pra me dar No outono Ela é doce e saborosa É a fruta mais gostosa Que eu gosto de provar Música De qualquer jeito A gente se ama Na cama ou no chão Na cama ou no chão Não tem tempo certo Outono, inverno, primavera ou verão Primavera ou verão De qualquer jeito eu vou Com ela fazendo amor Em qualquer estação De qualquer jeito eu vou Com ela fazendo amor Em qualquer estação De qualquer jeito eu vou Com ela fazendo amor Em qualquer estação De qualquer jeito eu vou Com ela fazendo amor Em qualquer estação De qualquer jeito eu vou Vou com ela fazendo amor em qualquer estação De qualquer jeito eu vou com ela fazendo amor em qualquer estação Jeraí o Dom Lopes, o prisioneiro do amor, volume 5 Abre a porta querida, precisamos conversar Quero falar contigo, deixa essas brigas pra lá Enxugue o teu rostinho e vamos fazer amor Aqui fora tá gelado, me deixa entrar por favor Aqui fora tá gelado, me deixa entrar por favor Eu sei que eu errei, te traindo com um outro amor Mas a culpa não foi minha Foi tudo culpa do amor Ah meu amor, foi tudo culpa do amor Ah meu amor, foi tudo culpa do amor Abre a porta querida, precisamos conversar Quero falar contigo, deixa essas brigas pra lá Enxugue o teu rostinho e vamos fazer amor Aqui fora tá gelado, me deixa entrar por favor Aqui fora tá gelado, me deixa entrar por favor Eu sei que eu errei, te traindo com um outro amor Mas a culpa não foi minha Foi tudo culpa do amor Ah meu amor, foi tudo culpa do amor Foi tudo culpa do amor Ah meu amor Foi tudo culpa do amor Gerailton Hobbes O Prisioneiro do Amor Volume 5 Para de me torturar, assim já é demais Você fala que me ama, dá boca pra fora Você faz juras de amor e depois se arrepende Faz um gesto de carinho e depois dá um fora Eu não sou seu palhaço pra sofrer assim Andar mal acompanhado é melhor sozinho Queria viver contigo uma vida de rosa Mas nesse jardim de flores Mas nesse jardim de flores encontrei espinhos Um dia você, benzinho, vai se arrepender Se arrepender Vai chorar arrependida como eu chorei Chorei Você pode até viver ao lado de outro Outro Mas ninguém vai te amar como eu te amei Você pode até viver ao lado de outro Mas ninguém vai te amar como eu te amei Um dia você, benzinho, vai se arrepender Vai chorar arrependida como eu chorei Vai chorar arrependida como eu chorei Vai chorar arrependida como eu chorei Você pode até viver ao lado de outro Mas ninguém vai te amar como eu te amei Você pode até viver ao lado de outro Mas ninguém vai te amar como eu te amei Mas ninguém vai te amar como eu te amei Mas ninguém vai te amar como eu te amei Mas ninguém vai te amar como eu te amei Gerailton Lopes O Prisioneiro do Amor O mar é grande deserto Pra quem não tem companhia O vento sobra bem forte Nas águas tristes e sombrias Alguém que morre de sede Perdido numa travessia No mar é afogado Perdido nas águas frias Naquela noite escura Só me causou triste dor As ondas fortes e brutas O meu barquinho virou Fiquei jogado nas águas Jesus Cristo Jesus Cristo me salvou E aquelas ondas ingratas Levou embora o meu amor Todo dia eu volto na praia E essa dor já não tem mais fim Me ajoelho perdido chorando Levo ela pra mim Todo dia eu volto na praia E essa dor já não tem mais fim Me ajoelho perdido chorando Devolva ela pra mim Eu gostaria de homenagear Um grande amigo meu Um grande compositor O saudoso Netinho Abaiador Ele que não está mais conosco Mas vai estar pra sempre Nas nossas lembranças Dos nossos corações O mar é grande deserto Pra quem não tem companhia O vento sopra bem forte Nas águas tristes e sombrias Alguém que morre de sede Perdido numa travessia Perdido numa travessia No mar é afogado Perdido nas águas frias Naquela noite escura Naquela noite escura Perdido numa travessia Levou embora Levou embora o meu amor Não tem mais fim Me ajoelho perdido chorando Me ajoelho perdido chorando Devolva ela pra mim Me ajoelho perdido O Prisioneiro do Amor O Prisioneiro do Amor O Prisioneiro do Amor O Prisioneiro do Amor O que vale tanto ouro se o meu tesouro é de outro alguém? O que vale a riqueza se a sua beleza eu hoje não tenho? O Prisioneiro do Amor O Prisioneiro do Amor O que vale tanto ouro se o meu tesouro é de outro alguém? O que vale a riqueza se a sua beleza eu hoje não tenho? O que vale a riqueza se a sua beleza eu hoje não tenho? O que vale a riqueza se a sua beleza eu hoje não tenho? O que vale a riqueza se a sua beleza eu hoje não tenho? O que vale a riqueza se a sua beleza eu hoje não tenho? O Prisioneiro do Amor 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 Minha querida mãe e meu pai na Bahia Abração também os meus irmãos Um abraço do Gerainto Lopes holde-se Pedire as garrafas da mesa Traz mais uma cerveja que hoje eu tô, que tô Já faz três horas que eu espero O meu amor chegar Mas ela não chegou Garçom, traz mais uma cerveja Hoje nesta mesa eu vou me embriagar Hoje eu vou fazer zoeira, vou quebrar a mesa se ela não voltar Hoje eu vou fazer zoeira, vou quebrar a mesa se ela não voltar Ô garçom, traz mais uma cerveja E se ela não voltar, se ela não voltar eu vou quebrar a mesa Ô garçom, traz mais uma cerveja E se ela não voltar, se ela não voltar eu vou quebrar a mesa E se ela não voltar, se ela não voltar eu vou quebrar a mesa E se ela não voltar, se ela não voltar, eu vou quebrar a mesa Se ela não voltar, se ela não voltar, eu vou quebrar a mesa E se ela não voltar, se ela não voltar, eu vou quebrar a mesa Gerailton Lopes, o prisioneiro do amor, volume 5 Eu hoje acordei meio calado, com os olhos rasos d'água E lembrei do nosso amor, abri um baú abandonado Encontrei uma velha carta, que falava de amor Nessa carta tava cheia de lembrança, que me trouxe a esperança De um dia te encontrar, eu que fui feliz ao teu lado Mas é coisa do passado, hoje vivo a chorar Senti no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você Senti no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você E hoje tô vivendo aqui sozinho, sofro feito um passarinho Sem ter asas pra voar Antes era só felicidade, hoje choro de saudade Sem ela pra me amar Senti no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você Senti no peito a dor, e a vontade de esquecer E hoje tô vivendo aqui sozinho, sofro feito um passarinho Sem ter asas pra voar Antes era só felicidade, hoje choro de saudade Sem ela pra me amar Senti no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você Senti no peito a dor, e a vontade de esquecer E olhando o baú abandonado, me lembrei de você E olhando o baú abandonado, me lembrei de você E olhando o baú abandonado, me lembrei de você Pediram pra mim cantar aqui neste lugar E me apresentar E isso é dos sonhos meus Foi Deus quem me deu, ninguém vai acabar E isso é dos sonhos meus Foi Deus quem me deu, ninguém vai acabar Tem gente que falam de mim, diz que eu sou ruim, mas nunca aprovou Mas só falam de longe, não vem dizer perto de um cantor Mas só falam de longe, não vem dizer perto de um cantor De sábado para os domingos, sigo meu destino mesmo sem parar Só me sinto satisfeito, passador do peito, quando eu vou cantar Eu me sinto satisfeito, passador do peito, quando eu vou cantar E assim, eu vou seguindo por aí cantando Vou viajando e o amor me levando Para seguir o que pedir pra Deus E assim, eu vou seguindo por aí cantando Vou viajando e o amor me levando Para conquistar o objetivo meu Tem gente que falam de mim, diz que eu sou ruim, mas nunca aprovou Mas só falam de longe, não vem dizer perto de um cantor Mas só falam de longe, não vem dizer perto de um cantor De sábado para os domingos, sigo meu destino mesmo sem parar Eu me sinto satisfeito, passador do peito, quando eu vou cantar Só me sinto satisfeito, passador do peito, quando eu vou cantar E assim, eu vou seguindo por aí cantando Vou viajando e o amor me levando Para seguir o que pedir pra Deus E assim, eu vou seguindo por aí cantando Vou viajando e o amor me levando Para conquistar o objetivo meu E assim, eu vou seguindo por aí cantando Vou viajando e o amor me levando Para seguir o que pedir pra Deus E assim, eu vou seguindo por aí cantando Vou viajando e o amor me levando Pra conquistar o objetivo meu Eu vou viajando e o amor me levando Amor me levando Eu vou pegar meu carro e vou embora daqui Eu não suporto mais tanta solidão, coitado de mim Perdi o meu amor, já não sei quem eu sou nesse mundo de carro Parece até feitiço que fizeram pra ver nossa separação Tchau, tchau amor, eu já estou partindo Com lágrimas nos olhos, pela estrada vou sumir Tchau, tchau amor, eu já estou indo embora Olhando a paisagem, chorando estrada fora Amanhã bem cedinho eu vou pegar meu carro e vou embora daqui Eu não suporto mais tanta solidão, coitado de mim Perdi o meu amor, já não sei quem eu sou nesse mundo de carro Parece até feitiço que fizeram pra ver nossa separação Tchau, tchau amor, eu já estou partindo Com lágrimas nos olhos, pela estrada vou sumir Tchau, tchau amor, eu já estou indo embora Olhando as paisagem, chorando estrada fora Tchau, tchau amor, eu já estou partindo Com lágrimas nos olhos, pela estrada vou sumir Tchau, tchau amor, eu já estou partindo Tchau, tchau amor, eu já estou partindo Olhando as paisagens, chorando estrada fora Você entrou na minha vida Falando frases tão lindas, eu me apaixonei Você foi um tiro certeiro no meu coração Foi um laço aberto, chuva de verão E pra você menina eu me entreguei Mas o tempo foi passando E o nosso amor se acabando Você me deixou Oh, meu peito ferido, não voltei ao normal Fiquei aqui sozinho, tô passando mal Estou aprisionado pelo teu amor Você é mesmo a mulher fingida Entrou de vez na minha vida E fez de mim um sofredor E eu Pareço um homem bandido Desprezado, esquecido Sou prisioneiro do amor E é com imenso prazer Que eu convido para participar comigo Nesta linda música O meu amigo Cristiano Neves É com você, Cristiano Deixa comigo, conterrâneo Vamos lá Você entrou na minha vida Falando frases tão lindas, eu me apaixonei Você foi um tiro certeiro no meu coração Foi um laço aberto, chuva de verão E pra você menina eu me entreguei Mas o tempo foi passando E o nosso amor se acabando Você me deixou Com o meu peito ferido Não voltei ao normal Fiquei aqui sozinho, tô passando mal Estou aprisionado pelo seu amor Você é mesmo a mulher fingida Entrou de vez na minha vida E fez de mim um sofredor E eu Pareço um homem batido Desprezado e esquecido Sou prisioneiro do amor Você É mesmo uma mulher fingida Entrou de vez na minha vida E fez de mim um sofredor E eu Pareço um homem batido Desprezado e esquecido Sou prisioneiro do amor É isso aí, Gerailton Lopes Muito sucesso pra você São os votos do Cristiano Neves Pá, 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 pá Pá, pá Aumentei o volume do rádio Quando ouvi aquela canção De repente eu me lembrei De repente eu nem lembrei dela Quantas loucura Quantas loucuras Aquela canção Me fez recordar Uma grande aventura Que saudade Quantas loucuras Aquela canção Me fez recordar Uma grande aventura Que saudade Que saudade Música Aumentei o volume do rádio Quando ouvi aquela canção De repente eu me lembrei dela Chorei de emoção Oh, oh, oh Num minuto eu fiquei pensando No passado que a gente viveu Delirei num passado de amor Que com a gente aconteceu Que saudade Quantas loucuras Aquela canção me fez recordar Uma grande aventura Que saudade Quantas loucuras Aquela canção me fez recordar Uma grande aventura Música Para de fugir de mim Para de dizer que não me ama Esqueça as nossas brigas E volte outra vez pra nossa cama Para de fugir de mim Para de dizer que não me quer Porque ainda sou teu homem E você ainda é minha mulher Lembra dos beijos que te dei Dos abraços e carícias que eu fiz Em nosso ninho de amor E hoje eu estou aqui Fico sem sono Sem poder dormir Tá demais a minha dor Amor Amor Eu amo Você Venha Benzinho Me ver Venha me amar Esqueça essa dor Que esse amor te fez E se não me ama Venha correndo E me mate de uma vez Venha me amar Esqueça essa dor Que esse amor te fez E se não me ama Venha correndo E me mate de uma vez Olha amor Volta pra mim Eu te amo tanto Para de fugir de mim Para de dizer que não me ama Esqueça as nossas brigas E volte outra vez E volte outra vez Pra nossa cama Amor 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 Eu amo Eu amo Você Venha Venha Benzinho Me ver Venha me amar Esqueça essa dor Que esse amor te fez E se não me ama Venha correndo Venha correndo E me mate de uma vez Venha me amar Esqueça essa dor Que esse amor te fez E se não me ama Venha correndo E me mate de uma vez E se não me ama Olha Olha Eu estou ficando louco Eu estou morrendo aos poucos De tanta paixão Oh 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 Veja Como é triste o meu pranto Eu estou sofrendo tanto Vem me dar a sua mão Vem me dar a sua mão Vem me amar Venha me amar Eu quero me entregar De corpo, alma e coração Paixão que não tem fim Amor dentro de mim Orando no meu coração Venha me amar Eu quero me entregar De corpo, alma e coração Paixão que não tem fim Amor dentro de mim Orando no meu coração Olha Eu estou ficando louco Eu estou morrendo aos poucos Eu estou morrendo aos poucos De tanta paixão Oh 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 Veja Como é triste o meu pranto Eu estou sofrendo tanto Vem me dar a sua mão Vem me dar a sua mão Vem me dar a sua mão Venha me amar Eu quero me entregar De corpo, alma e coração Paixão que não tem fim Amor dentro de mim Morando no meu coração Venha me amar Eu quero me entregar De corpo, alma e coração Paixão que não tem fim Amor dentro de mim Morando no meu coração